Música Norma infralegal não pode limitar a residência de dirigente de rádio comunitária a área de alcance da emissora. O entendimento é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Foi analisado no STJ um recurso especial do Ministério Público Federal contra a córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que julgou improcedente ação civil pública proposta contra a União em razão de normativos editados pelo Poder Executivo que trouxeram limitações ao exercício da atividade de radiofusão comunitária. A matéria é regulamentada atualmente pela Portaria 1909 de 2018 publicada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a qual dispõe que todos os interessados em dirigir uma rádio comunitária deveriam residir na área pretendida para a prestação do serviço que corresponde à área limitada por um raio igual ou inferior a 4 mil metros a partir da antena transmissora. Para o TRF3, a determinação trazida pela portaria já estava prevista na Lei 9.612 de 1998 não havendo, portanto, ilegalidade na norma infralegal. No STJ, no entanto, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e reformou o acórdão do TRF3. O colegiado reconheceu que por ausência de previsão legal o Poder Público não pode editar norma infralegal que imponha ao dirigente de rádio comunitária a fixação de residência dentro da área de cobertura da emissora. O relator ministro Mauro Campibel Marx explicou que não há previsão legal impondo a residência dos dirigentes das rádios comunitárias na área de alcance da antena transmissora bastando que esteja na mesma comunidade beneficiada pelo serviço. Legenda Adriana Zanotto